Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu vou dar uma dica pra você, show de bola! A gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que eu tô falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Já pensou? Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E quem usa Sazon mesmo de fé é a dona Maria de Vanilce. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com a senhora? Tudo bem! Eu estava aqui conversando com a dona Maria de Vanilce, que é a ganhadora da promoção Sazon do mês. Ela vai levar para casa o jogo de panela, vai levar para casa o ventilador e o liquidificador. Eu estava perguntando o que ela mais gosta de fazer. O que foi que a senhora me disse? Ah, eu gosto de fazer lasanha, creme de frango, rabada, feijão. Feijão. E aí a gente estava conversando sobre todos esses pratos que a dona Maria de Vanilce faz, que lota a casa dela. A casa dela fica lá lotada, eu já estou morrendo de fome. E é engraçado que ela disse aqui que ela, por exemplo, no creme de frango, ela usa o Sazon Legumes, né? Sim. Ali, olha ali agora. Isso, pronto. A senhora gosta de usar o Sazon Legumes para dar aquela corzinha. Sim, e fica mais gostoso, mais saboroso. Fica o bicho da goiaba. Coloca aí, este é a tela, com a foto da dona Maria de Vanilce. Quem é esse bonitão na foto? Ah, esse é meu esposo. Flamenguista ele, é? Tá bom. Flamenguista. Desde que a Ronda vestiu a camisa do Flamengo, não tem mais problema. E qual é esse prato? É uma lasanha, é? Esse é uma lasanha, é o arroz amarelo com legumes e salada. Ixi, Maria. Olha o liquidificador ali fazendo suco. Vai pra quem esse liquidificador, dona Maria? Ah, vai pra mim mesmo. Não, o liquidificador que tava na mesa. A senhora vai dar pra alguém, porque a senhora tá ganhando um novo agora. A peça vai ficar com os dois. Vou pegar com os dois. Ainda tem um peixe assado ali. Agora o Ivan Nascimento, que é o nosso diretor, aquele que vive falando aqui nos meus pensamentos, disse que a senhora vai fazer um almoço só pra gente, é verdade? Ah, vou. Vai mesmo? Vamos ter que marcar o dia. É? Aí eu faço, com o maior prazer. A gente pede pra produção ligar pra senhora. Sim. Tá bom? Se não der pra ele, eu mando. Alguém vem trazer aqui. Oh, ei. Eu vou fazer o creme de frango que eu sei fazer. Deixa ela. Eu vou fazer o creme de frango que eu sei fazer e vou mandar. O Ivan tá dizendo que ele quer a rabada, dona Maria. A rabada, tá bom. Como eu como tudo, eu vou de buchada, rabada, o filé, o frango, eu como tudo, pode trazer a rabada que a gente traça. Tá bom. Tá bom, dona Maria? A dona Maria levou, coloca aqui na tela as fotos dos prêmios da dona Maria. A dona Maria levou o jogo de panelas, levou o liquidificador, agora sim vem o jogo de panelas. Jogo de panelas. E agora vai vir também o liquidificador. Pronto, dona Maria levou tudo isso pra casa. Vamos mandar os beijos rapidinho, né? Beijo pra quem, dona Maria? Pra minha filha Vitória, minha sobrinha e meu filho. Mais um beijo aqui, hum, pra Vitória, hum, o filho é o que vem buscar a senhora pra poder levar, né? Sim. As coisas. Tá bom. E é ele que vai trazer também a nossa rabada? É ele que vai trazer. Obrigada, viu, dona Maria? Maral, eu vou ali convencer ela a fazer a rabada enquanto é contigo, Maral. É contigo. Vai, Maral, pode falar. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 57 minutos. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Na tela, imagens da paralisação de advertência que fazem os peritos do Instituto de Criminalística do Amazonas exigindo também, além, é claro, de melhores condições de trabalho exigindo reajuste salarial. Eles dizem que vão parar por 24 horas, com exceção dos trabalhos essenciais, ou seja, perícia de corpos na rua, isso tudo continua. Mas boa parte dos trabalhos deve ser hoje paralisada em um alerta do grupo de peritos do Estado do Amazonas no que diz respeito às exigências da categoria. Dentre essas exigências, a gente traz simplesmente o reajuste salarial e as melhorias no que diz respeito ao trabalho da categoria, que é principalmente a questão dos equipamentos, de tudo aquilo que eles precisam para o bom desenvolvimento do trabalho da perícia aqui no Estado do Amazonas. Para você que não entende muito bem, o trabalho da perícia é fundamental. Diz respeito às investigações, à coleta de pistas, à parte forense no que tange às investigações mais elaboradas de crimes que ainda não foram solucionados. Tudo isso faz parte das atividades desses peritos e eles querem um reajuste salarial e também a melhoria das condições de trabalho e principalmente no equipamento que eles utilizam diariamente para fazer esse tipo de perícia, a perícia criminal aqui no Estado do Amazonas. Outras informações você acompanha logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. Marcela Asmar. Amaral, olha só, a gente vai trazer, a gente vai mandar um pouquinho de assunto para falar que sábado foi o dia mundial da amamentação e durante toda a semana várias ações vão acontecer aí para deixar bem claro do quão é importante o leite materno para os bebês até seis meses e até às vezes um ano. E a Marquilze Pereira foi conferir como é que vai ser essa semana da amamentação. Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Pois é, Márcia, a campanha é aberta com uma atividade aqui na Maternidade Moura, Tapajós, na Compensa, enfermeiros estão reunidos e mamães também. Os especialistas recomendam que os bebês sejam amamentados até os seis meses de vida. Então, essa é a grande mensagem que a Secretaria Municipal de Saúde está tentando deixar durante essa semana, incentivando a amamentação, que pode continuar até mesmo depois do bebê completar seis meses. A mãe pode inserir outros alimentos, mas o aleitamento pode ser feito até quando mãe e filho quiserem. Outro incentivo dessa campanha é que as empresas do Polo Industrial de Manaus criem salas de amamentação, onde a mãe pode doar o seu leite, retirar o seu leite para ser levado até a creche, onde seu filho está estudando. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Marquilze Pereira. Mara, eu já ouvi mulheres dizerem que não iriam amamentar porque estava com medo do peito cair. Olha só a situação. Eu acho que uma das coisas que a mãe mais quer para o filho é saúde. E se é uma coisa que é garantida com leite materno, é saúde. Saúde da criançada, viu? Então, tem que dar, tem que dar o peito. Deixa o menino mamar mesmo, porque não tem coisa melhor do que você não ter dor de cabeça de um menino gripado o tempo todo, indo para o pronto-socorro o tempo todo. Coisa melhor do mundo. Dá de mamar porque ainda cria aquele vínculo. Já pensou, olha aquela carinha, né? Coisa legal, né? Então, pode dar o peito. Não tem problema se cair não, manhã. Então, não, não. E se bem que muita gente que deu o peito diz que não cai coisa nenhuma, não, viu? Fica tranquila aí. O que importa é ter a saúde da criança. Amaral? Olha, Marcia Lasmar, gostei muito do seu comentário. O pessoal está me perturbando aqui no ponto. Aí não tem como se concentrar. Mas olha, isso que você disse é interessantíssimo, Marcia Lasmar. A relação, o bom relacionamento de mãe e filho começa nesses primeiros seis meses. Aliás, começa nas primeiras horas de nascido, quando a criança, o bebê recém-nascido, tem a oportunidade de sugar, né? De sugar aquele alimento precioso que traz, ao mesmo tempo em que traz os nutrientes, também traz a proteção. E essa proteção é fundamental. As mães que tiveram oportunidade de amamentar os filhos sabem disso. Porque os próximos anos são cruciais. O menino que é amamentado e bem amamentado não adoece com facilidade. Como a Marcia Lasmar falou, não tem gripe com facilidade. Todas as coisas vão ser bem mais fáceis para ele do âmbito, no que diz respeito à resistência a esse tipo de doença, do que a criança que não mama. Agora, deixar de amamentar por uma questão estética, eu diria que isso pode até existir na cabeça da mulher. Até o momento em que ela amamenta pela primeira vez, e que sente aquele carinho, que sente aquele prazer, aquela doação, porque no momento em que ela está amamentando, ela também está dando vida para aquela criança, viu, Marcia Lasmar? Você, aliás, está convidada, né, quando, é claro, tiver o seu filhote, a fazer isso. É, porque nesse vídeo, o pessoal fazendo bullying, dizendo que eu ia deixar meu filho cair, gente, que é isso, né, não, minha comida ia atracar de um jeito que eu ia largar e ele ia ficar pendurado aí, ó. Eu ia largar e ele ia ficar pendurado. Agora, o Babarão falou uma coisa legal. Na semana da amamentação, além de incentivar a amamentação para o seu filho, você também pode doar o leite materno e ajudar aquelas mães aí, que por algum problema aí de saúde, não conseguiu amamentar, porque não é falta de leite não, porque não existe esse negócio também de leite fraco e pouco leite. O organismo libera aí, faz, produz a quantidade de leite necessária para o menino. E se viesse, amaral, um guri, um bacuri desse bucho, saísse, ia dar os dois peitos, deixa cair. Não tem problema não, depois a gente arrumava. Deixa cair o quê? O peito ou o peito? O peito, o peito, o menino não, o peito podia cair à vontade. O caba lá de casa que se encarregasse depois do peito. Deixa eu falar de uma questão, se a mãe tem leite suficiente, amamente. Porque tem muita mãe que, infelizmente, não tem essa oportunidade que depende do banco de leite. Isso é uma outra questão, que no momento que a gente traz aqui a abertura da Semana da Amamentação, é importante falar desse assunto. Das mães que têm leite demais e que, às vezes, o curuminho ou a cunhantã não dão conta, então tem que doar, doar leite para aquelas mamães que, infelizmente, não conseguem ter a mesma quantidade que outras mamães têm. Agora é bacana, Marcelo Asmar, conheço muito curuminho que mamou demais, rapaz. Tem curuminho que, depois de mamães, dá que é mamar. Mas tem uma vergonha na cara. Tu conhece, Amaral? Conheço, o seu Carlinhos é um desses. Sai daí, Carlinhos. Se a gente, seu Carlinhos, que negócio é esse? Tá velhinho já. Tá com esse negócio de querer mamar, mamar. Ah, rapaz, 12 horas, 3 minutos. Seja como o meu amigo Tadeu de Souza, que vai trazer as informações para a gente agora, direto de Parintins, direto da TV em Tempo, lá dos estúdios em Parintins, Marcelo Asmar. Pois é, Amaral, ele vai trazer, a gente vai mudar de assunto um pouquinho, porque a gente vai trazer o balanço ali do que aconteceu na ilha esse fim de semana. E o Tadeu de Souza, da dos estúdios, lá da nossa TV em Tempo, lá do programa da comunidade, o Agora, de Parintins, vai trazer as informações para a gente. Olá, Tadeu! Márcia Amaral, amigos do Agora, o mês de agosto, aqui em Parintins, começou com um acidente fatal. Na noite de ontem, um condutor de uma motocicleta perdeu o controle da mesma e sofreu um acidente na estrada Eduardo Braga. Vamos conferir a matéria. A vítima é Cosme Teixeira Machado, 36 anos, funcionário de uma construtora. Ele se dirigia para sua casa na noite de ontem, na comunidade rural do Macurani, quando, numa curva da estrada Eduardo Braga, perdeu o controle da motocicleta Honda CB250 e bateu com a cabeça no meio fio. Cosme sofreu traumatismo craniano e morreu na hora. O corpo de Cosme Teixeira Machado está sendo velado em sua residência na comunidade rural do Macurani, aqui na cidade de Parintins, e será sepultado logo mais às 16 horas no cemitério São José. Volto com você aí no Estúdio Amaral. Tudo bem, Tadeu de Souza, trazendo para a gente informação que serve de alerta. O caso de um trabalhador da construção civil que voltava para casa em uma motocicleta, abusou da velocidade em uma curva, acabou batendo a motocicleta, se machucou gravemente e morreu no local. Isso serve de alerta para todo mundo que assiste a gente em Parintins. E toda vez que eu falo de trânsito e acidente em Parintins, eu ressalto a enorme quantidade de motocicletas que tem na cidade de Parintins e, principalmente, a necessidade de uma política de conscientização de trânsito na cidade de Parintins. É importante trabalhar a educação no trânsito para que a gente tenha reduzido o número de acidentes na cidade de Parintins. Todo dia tem dois, três, quatro, cinco acidentes em Parintins. Esse, infelizmente, gravíssimo, que trouxe aí a lamentável informação da morte do condutor da motocicleta. Vamos em frente com o Agora. O programa da sua comunidade são 12 horas e 6 minutos. Saindo de Parintins para a zona norte da capital, vamos falar ao vivo com o repórter comunidade Fred Rocha, que traz as últimas informações direto do Rio Piorini. Fred, é com você. Olá, Amaral. Olha só, mais uma vez, nós voltamos para a denúncia da comunidade direto da zona norte. Nós falávamos sobre tantos problemas no bloco anterior. Tem também a questão do caminhão do lixo que não passa nessas ruas por conta da falta de infraestrutura. E aí os moradores, olha, colocam o lixo aqui e por aqui, às vezes, o lixo fica durante muito tempo, porque o caminhão não chega até esta área. Agora, para falar com a gente sobre esse problema, Dona Maria, Dona Maria, como é que é? O lixo fica aí? Quantos dias? Passa de 4, 5 dias que o caminhão não pode descer, porque a rua não tem como descer, né? E para não ficar apodrecendo, a gente toca fogo. Olha aí onde a gente toca fogo no lixo. Aí a situação é essa. É o jeito que vocês encontram, né? É, para tocar fogo, porque senão vai ficar apodrecendo aí, como é que a gente vai fazer, né? A situação é bastante complicada. A senhora já mora aqui há quanto tempo? Um ano e quatro meses. A senhora está há um ano e quatro meses aqui, a gente sabe que tem moradores há bem mais tempo aqui, há 10 anos, há 6 anos, e também sofrem com os mesmos tipos de problemas. Eu vou conversar aqui com o Sr. Valdir mais uma vez, que é o líder comunitário, só que faça a última reivindicação, Sr. Valdir, para que as autoridades venham aqui e resolvam esse problema para vocês, que já tem aí um longo tempo, né? É, a nossa reivindicação junto à Seminf, antes que saia a decisão do Ministério Público, haja visto que eles informaram, a secretaria informou que tratava-se de uma invasão, como nós entramos com o recurso, estamos aguardando o pronunciamento por parte deles. Haja visto que o morador da periferia também tem direito de viver com dignidade. Pavimentação, sarjeta, meio fio, abrigo nas paradas de homens, tudo isso nós temos direito como cidadão. Ok, muito obrigado. Agora, o que a gente chama a atenção é o seguinte, se a Seminf alegou que isso aqui é uma invasão, por que então que trouxeram manilhas para cá para iniciar uma obra? Complicado, tem essa contradição? É o seguinte, Amaral Augusto, a gente observando e analisando a falta de infraestrutura aqui, a gente pode enumerar muitos problemas, né? A falta aqui do recolhimento do lixo, tem também a falta de policiamento, que a gente não citou com os moradores, mas que é também um problema aqui da área, tendo em vista que a ronda policial não tem como passar nessa área, não tem pavimentação, não tem rua, fica complicado fazer realmente a ronda aqui. Os problemas dos pais para levarem as crianças até as escolas, ou seja, muitos problemas aqui no Rio Peorini, Colônia Terra Nova, zona norte da capital, no cruzamento entre as ruas Fortaleza e Salvador, por conta da falta de infraestrutura. E olha só, eu vou deixar vocês aqui com as imagens das crianças, que são muitas aqui na área, que a gente sempre ressalta, elas são a esperança de dias melhores, que as autoridades se sensibilizem e possam fazer alguma coisa pela comunidade, pelo pessoal aqui do Rio Peorini, Colônia Terra Nova, zona norte da capital. Amaral Augusto, volto com você. Obrigado, Fred Rocha, a meninada está aí se divertindo no meio de uma rua em condições precárias. Eu vou fazer um desafio para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que mandou uma resposta aqui para a gente, dizendo que já está trabalhando no bairro, que é uma questão de tempo chegar até as ruas Fortaleza e Salvador. Pois eu digo o seguinte, cheguem ainda esta semana para que o Agora volte e mostre vocês trabalhando nessas duas ruas para levar dignidade a essa população. Que tal até sexta-feira? É um prazo bom. Eu diria que é um prazo justo para esses moradores que estão esperando por um serviço digno há muito tempo. E digo mais, o serviço no momento que chegar até a rua Salvador, ou essa aqui que é a rua Fortaleza, ele vai resolver uma série de outros problemas. Porque o lixo que o Fred mostrou ali, que é queimado no meio da rua, aquele que não é queimado está lá no Igarapé do Santa Marta e depois está no Igarapé do Passarinho. Depois de tudo isso, ele vai caminhando e vai para o Tarumã Açú e chega no Rio Negro. E aí depois a Prefeitura reclama por que o lixo está no Igarapé. O lixo aqui, por exemplo, está no Igarapé e boa parte vem sendo queimada exatamente porque não tem coleta. E a coleta não existe porque não tem condições de infraestrutura para o caminhão entrar em ruas como essas aqui. No entanto, já tem posteamento, tem energia elétrica regular e os moradores pagam o IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano. É esse imposto sobre propriedade de qualquer tipo de imóvel, de bem imóvel que essa população está pagando e que ela quer um retorno desse benefício em forma de infraestrutura. Eu acho que é um bom prazo, até sexta-feira, para que as equipes da Seminf cheguem até o local com máquinas, façam a abertura dessas ruas, instalem as manilhas no Igarapé que passa lá no fundo e transformem essa situação de abandono em uma situação digna. O líder comunitário mobilizou o Ministério Público porque não aguentava mais. Os moradores não querem essa situação. Qual é o morador, vou perguntar para você, que prefere queimar lixo no meio da rua ou rebolar o saco de lixo no Igarapé? Não tem. Se tiver coleta, ele não vai fazer isso. O nome disso é dignidade, não entra policiamento. Se alguém passar mal lá no fim da rua Salvador, da rua Fortaleza, vai morrer. Essa é que é a verdade. Se passar mal no fim de uma rua como essa, vai morrer porque não tem como chegar socorro. A gente viu agora há pouco, no início da reportagem do Fred, a dona de casa dizendo que ela cai, mas ela levanta. Eu queria que a Seminf fosse assim também. Que ela parasse, mas que ela continuasse. E não deixasse as obras abandonadas como estão no Rio Piorinizo ou na norte da capital. A imagem, infelizmente, é de abandono. Mas pode ser transformada. E é essa transformação que esses moradores querem ver. O morador que está nessa rua aqui, ele não quer mais ralar o joelho no meio da pissarra, no meio da buraqueira. Ele não quer mais se arriscar no meio do mato. Não é isso que ele quer. Ele quer ver as crianças, os filhos deles, tendo uma vida digna a caminho da escola. E não no meio de uma agonia, como a gente mostrou no início do programa. E é o que nós também queremos. No momento em que a gente mostra um problema como esse para toda Manaus, região metropolitana, você que nos assiste em Parintins, Tefé e Coari, no momento em que a gente mostra uma situação local, a gente também dá um recado aqui. O recado que a gente dá é de que esse problema não é só dos moradores do Rio Piorini. Esse é um problema nosso também. Como cidadão de uma cidade enorme como a cidade de Manaus, não podemos ignorar. Esse aqui é um problema de todos e ele precisa ser resolvido por aquele que é responsável pelo problema de todos. Ou seja, a gestão pública. E é isso que a gente vem cobrando em nome dessas crianças, olha, que desaparecem no meio do mato, que desaparecem naquilo que deveria ser uma rua, mas que, infelizmente, é um caminho no meio do matagal. Isso precisa mudar e a gente vai acompanhar de perto este caso. 12 horas e 13 minutos. Você que nos assiste, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Você liga, participa, faz a sua denúncia, faça como os moradores do Rio Piorini. Não se conforme com a problemática. Tente de alguma maneira mudar e é isso que eles estão fazendo. Enquanto você participa com a gente, Marcela... Marcela, as marcas estão chegando. 12h13 já, né? 12h13, Marcinha, contigo! E como hoje é segunda-feira, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também. Porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca aqui, olha, é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que é início de mês. Na hora que você for fazer supermercado, não deixe de incluir na sua lista de compras. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca. São perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. Tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar, viu? Trigolino é tudo de bom, de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Amaral, é contigo. Não mais com o café da Dona Maria. Aí vai que é uma beleza. 12 horas e 15 minutos, você que está ligado com a gente, já já depois do intervalo, pegue seu agora impresso. Pegue seu agora impresso, faça que nem a Marcela Asmã orienta aqui. Cruze tudo, meu amigo. O que tiver pra cruzar, você vai cruzando pra ver se dá sorte, porque depois do intervalo tem o sorteio do dia do Semanas Premiadas. A promoção que você já sabe, dá todos os dias pra você aqui. 100 reais o prêmio, é acumulativo e já está aí na casa dos 300. Quem ganhar hoje vai levar trezentão. Brincadeira não, hein? Fique atento, já já depois do intervalo a gente volta. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar cem reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha cem reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de trinta mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa. Semanas Premiadas só no Jornal Agora. Tchau.